Vamos dizer que é a pagodinha então? Chega mais luzinho Chegou bonito hein Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Eu só sei que o som do batuque é um truque do seu balanceiro Preta cola comigo porque tô amando você Quando o canto da sereia reluziu no seu olhar Acertou a minha veia, conseguiu me enfeitiçar Tem veneno seu perfume, que me faz o seu refém Seu sorriso tem um lume que nenhuma estrela tem Tô comendo desse doce, tô comendo em sua mão Nunca imaginei que fosse mergulhar na tentação Essa boca que me beija, me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja, a chave do meu coração Seu tempero me deixa bolado, é o meu misturado com o bebê No teu colo eu me bala, eu me embolo até numa casinha de sapê Como é lindo o bailado debaixo dessa sua saia gordê Quando roda no pamba querer, fazendo fuzuê Minha deusa, esse seu encanto parece que vem me render Ou se arde no jogo de jogo que fica no colo bater Eu só sei que o som do batuque é um truque do seu balance Vai levando nessa cadência aí Tô amando você No tempo que Dondon jogava no Andaraí Nossa vida era mais simples de viver Não tinha tanto miserê, nem tinha tanto tititi No tempo que Dondon jogava no Andaraí No tempo que Dondon jogava no Andaraí Propaganda era reclame, ambulância era dona assistência Mangada era um baita vexame Fotografia era só saliência Sutiã chamava porta-seio Revista pequena gibi Diz aí No tempo que Dondon jogava no Andaraí No tempo, no tempo No tempo que Dondon jogava no Andaraí E Roque se chamava Fox E Tieti era moça fanática O que hoje se diz que é xerox Chamava-se então de cópia fotostática Motorista era sempre chofer Cachaça era para ti Diz aí No tempo que Dondon jogava no Andaraí No tempo que Dondon jogava no Andaraí Vinte e dois era demente Minha casa era o meu bangalô Matamo era socorro, gente Dondon, canadureira, investigador Malanda alisava o cabelo Mulher fazia-me sambretes aí No tempo que Dondon jogava no Andaraí No tempo No tempo que Dondon jogava no Andaraí Mas no tempo No tempo que Dondon jogava no Andaraí No tempo que Dondon jogava no Andaraí